Olá amigos, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde para esse momento de uma reportagem especial para o canal do YouTube, o canal Vitor Por Deus, inclusive com agradecimento aos 1.200 seguidores desse canal, que é um apoio e um interesse genuíno, um interesse sem celebridade, com humanidade, no nosso canal do YouTube. Então a gente quer comentar justamente um ano da experiência clínica no Rio de Janeiro, desde que eu voltei do Canadá, e de que a gente vem trabalhando esse projeto internacional de promoção de saúde mental, cultura, educação, psiquiatria transcultural, e que tem muitos antecedentes, tem trabalho no Canadá, tem trabalho aqui no Rio de Janeiro, e graças a Deus nós temos algumas boas notícias. Uma muito boa notícia é a parceria com o Colégio Pedro II, que aconteceu nesse último ano. A gente realmente trabalhou com a comunidade acadêmica do colégio, da escola pública, da sede do conhecimento comunitário. também realizamos mais de 700 ações entre consultas médicas, as residências artísticas na conclusão do projeto que nós vivemos lá na comunidade do Engenho de Dentro Meier, a conclusão de 10 anos de trabalho. nós conseguimos desenvolver novamente a experiência da residência artística e da residência artística terapêutica com um grande número, por isso que dá esse número de ações alto. Aqui em roxo vocês estão vendo tudo que foi feito em relação a teatro no último ano. Então as oficinas foram feitas no Meier, as oficinas na Biblioteca Parque, que depois a passagem para o Campo de Santana, a apresentação da Lila, que foi a peça que nós mostramos do Goethe, que é uma peça que trata da questão da cura psíquica através do teatro. O Hamlet, muita coisa, o Cenouras Bacante, muita coisa foi realizada. E acho que esse gráfico aqui é o mapa da mina, ele é o mapa das ações, quer dizer, se quiser ter saúde mental, tem que ter boas ações. Se tiver boas ações, vai ter saúde mental. Fizemos até feijoada vegana, colaboração da vizinhança, uma coisa muito profética e que a gente acredita que está seguindo adiante. Uma coisa mais importante dessa história toda é o fato da gente ter um método de teatro e psiquiatria, quer dizer, então a avaliação da conduta, da performance, da evolução clínica, a presença, o engajamento, o canto, a dança, o gesto, a contribuição nas atividades coletivas, a interpretação dos personagens, declamação de poesia, estado geral, relatos e depoimentos, e isso gera uma nota, uma nota clínica, que a gente vai mostrar aqui, né? E a nota clínica é muito coerente nesse cenário aqui, que vocês vão ver, que de nota alta, na parte de cima do gráfico, está mais ou menos um quarto da população. Na parte de baixo, acho que está um pouco menos, uns 20%, mas aqui no grosso está o médio, quer dizer, foram pessoas com performance média e aqui com performance satisfatória, né? Então nessa categorização aqui, essas pessoas que estão na parte superior do gráfico tiveram um grande engajamento e isso é coincidente com a evolução clínica psiquiátrica, quer dizer, a performance e o teatro é o raio-x da loucura, né? Pela performance você vê o que está acontecendo. E fizemos Hamlet na Biblioteca Parque, né? De julho a mais ou menos agosto, quando eu viajei para Dinamarca para fazer o Hamlet, trabalhei muito, muito como médico, atendi casos de feminicídio, apendicite, tentativa de suicídio, derrame, intoxicação por antidepressivo, muitas síndromes de esgotamento profissionais entre médicos e psicólogos, muita competição psicológica, neurose grave, afetando 70%, 80% da população. No contexto de epidemia psíquica, a epidemia psíquica aparece como neurose grave, negação de si próprio e do outro grave, o despejo do projeto, a traição do projeto, né? Que é essa coisa da psiquiatria e da loucura, sempre tem essa relação, né? De sabotagem, a loucura é sabotadora, a loucura é traíra, a loucura trai. Então tudo isso a gente vem lutando no Rio de Janeiro, né? Para produzir dentro de uma comunidade disfuncional, né? Uma comunidade de canibais psicológicos, como a gente falou. Também os antigos esquizofrênicos do Hotel da Loucura, que estão evoluindo bem, que continuam indo bem. E tivemos um caso de cura muito bonito de psicose do primeiro episódio. Estão trabalhando pra caramba, plantão médico, até emergência. A gente precisou atender por causa do trabalho na comunidade, né? Estar na comunidade é estar na arena com os demônios, na arena com as marés. E isso é muito importante de ser trabalhado e desenvolvido. E o mundo é um palco e todo ser humano é ator. E essa imagem aqui, que é uma foto da Marcela Canero, traduz o que aconteceu com o trabalho. A ocupação da Central do Brasil, né? A ocupação da Central do Brasil pelas forças desarmadas da comunidade, como diz o Amir Haddad. E também o lançamento da plataforma do Catarse aqui, no canto direito inferior. Você pode ver o endereço do Catarse pra poder dar apoio simbólico pra esse trabalho. E apoio de 10 reais por mês, de assinatura. Porque a gente quer apoio simbólico. A gente quer crescer fazendo essa possibilidade. Essa a gente acredita, tem resultado científico, que é o que eu tô relatando aqui. Depois de 10 anos de trabalho continuado, né? E o último ano de trabalho mais sistemático no campo da psiquiatria transcultural comunitária e do teatro, né? Teatro público, né? Aqui, ó, as comunidades de origem, né? Dos nossos... Hoje estão em mais de 120 pessoas atendidas. Essa casuística que eu tô apresentando foi com 114 pessoas. Então a gente tá trabalhando com o inconsciente coletivo do Rio de Janeiro mesmo. Fui aceito de novo. Reentrei na comunidade. Demorou, mas reentrei. Vários labirintos, várias armadilhas, várias confusões, muita bomba armada. Mas nós conseguimos desarmar e tá vivo aqui pra relatar o que nós estamos vivendo. Olha aí, o rei Reginaldo Terra em cena. Isso realmente é alta em Nise da Silveira, né? Nise da Silveira é clínica. É ação, é prática. É pelezinho no campo. Também, como a escola nossa é junguiana, a gente fez o mapa dos temas arquetípicos. O mapa dos temas arquetípicos é o mapa das doenças mentais. Em termos de qualitativos, né? Em termos da origem do que elas são, do que elas representam socialmente, culturalmente. E também, eu posso, só para fazer esse entendimento bem claro, eu faço uma coisa que é o mapa dos demônios, né? A mitologia é o mapa dos demônios. Então, nós vimos a febre do ouro, a dificuldade de se conhecer, de se olhar, né? O espelho, a dificuldade do espelho, que é muito debatido no teatro. O egocentrismo, o vampirismo, que é o egocentrismo piorado. O estudo da formação do ego, para poder entender o que é isso exatamente. A guerra dos sexos, né? A imaturidade sexual. Aqui, né? O Macbeth, que a gente sempre gosta de mostrar, porque é o nosso vilão, né? O nosso vilão é o mais terapêutico, é o que vai mais fundo. E também, a questão geral da pedagogia, da dependência e da autonomia, que Freire debate muito bem. É uma questão psiquiátrica das mais importantes. E, finalmente, o arquétipo do dragão baleia, que é o arquétipo do feminino, é o arquétipo do inconsciente, que devora os heróis, né? E a doutora Nise também discutiu isso muito bem. Nós, realmente, estamos continuando o trabalho da Nise, do Perry, do Leonardo Chilain, de pessoas que fizeram revoluções, né? Para poder falar de saúde mental, para poder falar de uma outra maneira, né? Então, a gente tem trabalhado no Brasil inteiro, em várias partes do Brasil, em São Paulo, no Nordeste, e a gente tem feito uma boa ideia, uma boa prática. Aqui, o Reginaldo Terra, que foi interno psiquiátrico do sistema público no Rio de Janeiro por 58 anos, e que se tornou um ator do nosso coletivo há 10 anos, e há 10 anos teria todos os motivos e todas as doenças mais graves consideradas para não se movimentar, e ele faz teatro, e aí ele está no Saara, num dia que ele veio fazer trabalho comigo na Biblioteca Parque, nós almoçamos, eu falei que é o rei que chegou em Jerusalém, né? O rei do Saara, o rei do mercado de Jerusalém. Então, isso aí é vitória da humanidade, isso aí é arquétipo de cura. Só os cínicos não percebem isso, só os psicopatas não percebem isso, só os muito medíocres não percebem isso. E é isso que a gente precisa narrar para se conhecer, para poder se apresentar bem. Isso aqui é um sinal científico de produção de saúde mental, que pode sinalizar uma política de saúde mental, como a gente tem feito em nível internacional, por exemplo, em Montreal, no Canadá, onde eu fiz a tese, onde eu fiz um grupo, o grupo do Campo de Santana, da Central do Brasil, a resposta da mídia que nós tivemos, depois fizemos o Macbeth, lá no Pedro II, no Teatro Libânio, Júlio Libânio, saiu no Globo, saiu no RJTV, nós, eu voltei da Dinamarca, montamos o Macbeth, que é a peça das bruxas, do poder feminino, a glorificação do poder feminino, tudo a partir do trabalho clínico, e tudo é dramatizando os arquétipos encontrados no trabalho clínico, até chamei a atenção do Macbeth ali, a ideia de que gênio sem disciplina é maldição, tem que se disciplinar, autodisciplina. O maestro Schubert veio e trabalhou conosco uma semana, na semana da estreia, fizemos na Psicologia da FRJ, no Campo Internacional dei aula em Veneza, por ocasião da abertura da 58ª Bienal de Arte de Veneza, estão querendo discutir arte loucura, estão pensando em discutir arte loucura, eu dando aula em Montreal, lá no Consulado Brasileiro, com Espinosa e Mísio da Silveira, projetados na parede, que é essa chave científica que está demonstrada, que funciona, e muitas outras se convergem aí. Aqui o grupo do curso, que é um curso de altíssimo nível internacional de arte e saúde mental, da qual eu sou honrado, facilitador, professor, junto com a professora Jason Guster, que é essa senhora que está atrás de mim, junto com a Louise Rosenberg, que está no centro da imagem, junto com o Geoffrey Walcott, que é psiquiatra na Jamaica, em Kingston, trabalha com o Fred Hicklin, tem um trabalho, referência, em promoção de saúde mental comunitária, na Jamaica, com a Debbie Ann Chambers, e um grupo de pessoas de toda a parte do mundo, gente da Etiópia, gente do Sri Lanka, e ali nós discutimos transculturalidade, psico-historiografias, Paulo Freire, pedagogia da autonomia. No último ano também pude, tendo voltado a Montreal para dar aula na Maguil, sendo professor convidado, também pudemos reunir o nosso grupo de atores e atrizes que trabalharam comigo durante três anos lá no Canadá, e uma alegria, porque é um povo confiável, é um povo estável, é um povo que tem talentos, são pessoas que fazem tese, são os seus pacientes que fazem tese, porque todos têm alto nível educacional, e todos... É muito bom ser respeitado, e ter a perspectiva de que o seu trabalho está sendo compreendido e está sendo respeitado no nível da comunidade, não é na instituição, é na comunidade, mais uma vez. O Rei Solar, quando se apresentou, o Reginaldo Terra, símbolo desse trabalho, fundador desse trabalho, que já militou muito, que já lutou muito, já fez muito por nós todos, e a gente tem que honrar a memória dele, e honrar a memória da Nizem, honrar a memória do Freud, do Jung, do Paracelso, do Hipócrates. Isso aí foi na apresentação do Ministério Público, que foi gloriosa também, quando nós mostramos do que se trata. E também a culminância do ano, o ponto alto do ano, foi o meu trabalho no Castelo, em Alcinor, na Dinamarca. Quando eu fiz o Hamlet, está tudo filmado, estão saindo filmes aí em breve. Os agradecimentos especiais a todos os que participam, ao Lawrence Kirmay, que é o chefe da Divisão Psiquiatria e Cultural da Maguil, que temos trabalhado, o Fábio Ariston, a Mônica Arpan, a Regina Porta e a Cecília Guê, que fez o Pabrito Mejoeiro, sempre amigo, fazendo arte com a gente. o grupo de atores que está crescendo, graças a Deus, vamos crescer mais. Os atores históricos, Jaci Oliveira Pelezinho, Reginaldo Terra, Miriam Rodrigues, Berenice Xavier, Demetrios Lucas, que continuam atuando no Hotel da Loucura. O nosso querido, aqui é o grupo agora, fechando o Macbeth. Mais uma vez, a doutora Nise, chega e mata o pau e mostra a cobra, em vez dos impulsos arcaicos exteriorizarem-se desabridamente, violentamente, lhe oferecemos o declive que a espécie humana supou durante milênios para exprimi-los, a evolução cultural do ser humano. Dança, representações mímicas, pintura, modelagem, e música, será o mais simples e o mais eficaz. Então isso é a doutora Nise da Silveira falando aí, gente, sem segredo, vamos fazer, né? Aí, teatro, afeto e salmão e tal, uma arte, um meme que a Canelo que fez, nossa companheira Canelo que fez, ela faz os memes, tem um espírito artístico muito bom. Rituais incríveis no arcoador, com a lua, com o sol, com a terra. Estamos no caminho certo, meus amigos. Esses resultados são provas científicas disso, então eu quis fazer essa reportagem especial. E aí o grupo que está formado e que nós estamos trabalhando e que essa foto é de outubro de 2019, por ocasião do Macbeth, e agradecimento a cada pessoa e agradecimento a essa ideia, a esse método, a essa energia, né, que nós estamos propagando. e espalhem a palavra, apoiem no Catarse. Vamos trabalhar. Evoé, quinta-feira, às 15 horas, no Campo de Santana e no Arpoador, às 17 horas, no domingo. Venham todos, não percam tempo, se movimentem. É agora. até a próxima. Tchau.